E aí, brother, você que tá me vendo agora, tá me ouvindo aí, tá tudo fluindo? Do meu lado tá fluindo tudo maneiro. Hoje eu vou continuar levando o meu papo cabeça com você, mas eu vou papear principalmente com seus pais e familiares, irmãos. Há poucos dias atrás eu li no Caderno Vida, do jornal Estado de São Paulo, sobre o assunto alcoolismo, que numa pesquisa feita recentemente, 40% dos jovens começaram a beber antes dos 11 anos de idade. Cara, reli para ver se não tinha visto errado. 40% é quase a metade dos jovens começando a beber antes dos 11 anos, meu irmão. O alcoolismo avança muito rápido, já dá pra perceber já há muito tempo. Mas antes dos 11 anos, num número tão grande de jovens, aliás, crianças, né? 11 anos é uma criança, como sempre vem aqui pra passar alguma ideia à cabeça que pode servir para mim, mas pode não servir para você, irmão. Mas tem certas coisas que de tão absurda que é, eu nem preciso dizer que só eu que penso assim. Nesse barato de começar com bebida alcoólica muito cedo, vem em primeiro lugar o papel do tiozão e da titia, que também estão aí me vendo, que são pais do irmãozinho, que já começa a beber na festinha de aniversário, no almoço de domingo, né? Os adultos estão ali naquela alegria, que é normal e até bem bacana na família, né? O irmãozinho, de 8 ou 9 anos, curioso como ele só, pede um golinho só de cerveja pro pai ou pra mãe, pro tio. Só um golinho. O adulto ainda vira e fala, né? Olha que belezinha do papai, mas é só um golinho, hein? Cerveja não é pra criança. Isto quando fala, né? Vamos pensar bem, né? Mas lá foi a bebida bendita, pra não dizer o inverso, né? Para dentro do organismo infantil. Da mesma forma que existe o famoso primeiro gole para ser evitado pelos dependentes químicos, também existem os primeiros goles para crianças e jovens. É a alegria irresponsável dos pais. E continua. No outro domingo, mais um gole. No outro domingo, mais dois goles. No outro domingo, mais três goles. Bem, eu não preciso dizer que mal esses pais fizeram e continuam fazendo ao filho ou à filha, no caso, né? Nós, jovens que estudamos o Espiritismo, sabemos que os Espíritos se encarnam já com diversas tendências e uma delas pode ser para bebida. Só que essas tendências têm vários graus de manifestação. Na maioria dos Espíritos que estão retornando aqui ao nosso mundão de Deus, as tendências que eles trazem podem sofrer as influências dos pais e da família, para o lado bom ou para o lado mal. Eles até os 11 anos, e principalmente até os 7 anos, são capazes de vestir muitos conselhos e exemplos dos pais. Por isso, exatamente na idade que é mais legal de ensinar o que é certo. Mas o coitadinho, tão bonitinho, pedindo um gole de cerveja, até fazendo biquinho, olha, que gracinha. Não vai acontecer nada se der um golinho só de cervejinha para ele. Não vai acontecer nada hoje, mas daqui a alguns anos ele vai estar pedindo dinheiro para comprar coisas piores que a cerveja, muito mais fortes e muitas vezes algo pior que álcool. Esse é o drama, irmãozão. Presta atenção. Sei que os pais que estão me assistindo agora já estão conscientes disso e são pais cabeça, mas se um dia seu filho, que esta gracinha, que vocês têm toda a razão de amar, levaram vocês à tentação de lhe dar alguns inocentes goles de cerveja, lembrem-se deste cara intrometido, mas simpático e bem-intencionado que lhes fala agora. E para o seu próprio bem e dos seus filhos, sintoniza a paz, sintoniza.